Fala, galera! Quem fala aqui é o deputado Ulisses Moraes e, mais uma vez, nós estamos sendo alvo de perseguição e alvo de injustiça. Fiquei hoje sabendo que o deputado Wilson Santos ingressou com o pedido de cassação aqui na Casa Legislativa, ou seja, uma representação contra a minha pessoa por eu falar a verdade. Exatamente, o deputado Wilson Santos está literalmente desesperado. Está tentando caçar o nosso mandato, uma vez que vem perdendo todos os debates nesta Casa Legislativa. O deputado Wilson Santos se comporta hoje nesta Casa Legislativa como uma verdadeira tchutchuca do governador. Fala demais, fala demais e parece que agora está esquecendo aquilo que fala. O deputado Wilson Santos, na sessão que debatemos o FEF, defendeu, sim, a criação de novos tributos. E isso está gravado, é público e todos podem ver. Mas parece que o deputado Wilson Santos se esqueceu e está se incomodando que nós estamos falando a verdade para a sociedade. Então, fico muito tranquilo, recebo essa notícia com muita tranquilidade, sabendo que esta Casa Legislativa vai garantir que os deputados dessa Casa Legislativa tenham a liberdade para usar a tribuna, para poder falar, expor os seus pensamentos e ideias. Isso é liberdade de expressão, isso é imunidade parlamentar. E nós estamos, neste caso, falando somente a verdade. Obrigado. Obrigado.